Um abraço. Ah, você de novo, mano. Megapunch. Ainda bem. Trick? Não lembro o que é Trick. Um abraço. Lapras. Eita, Lapras eu não vou arriscar, não. Lapras é poderoso. Spinarak. Hyperbina. Simples e comércio. Ainda bem que ele usou ataque fraco dele. Weedle. Tá, vai lá, Diglett. Free Attack. Ataque é bom. Tchau. Tchau.